Olá, esse é o UNOESC Profissões. E no programa de hoje, o Idelmar Ferreira, analista de negócios da pós-graduação da UNOESC, vai nos falar sobre carreiras. Tudo bem, Idelmar? Tudo bem, Fernanda. Idelmar, sobre qual carreira você vai nos falar hoje? No programa de hoje, nós vamos tratar de carreiras para quem tem a sua formação na área de administração. E quais são as carreiras, então, para quem é formado em administração? Eu tenho uma lista aqui, Fernanda, de 19 profissões, 19 carreiras para quem tem a sua formação em administração. Então, eu vou passar aqui rapidamente o nome de todas elas. E esse conteúdo que eu vou repassar aqui agora, nós vamos disponibilizar também lá no blog da UNOESC, blog.unuesc.edu.br. Então, para quem tem a sua formação em administração, administração, obviamente, a primeira carreira é administrador de empresas. Mas nós temos também administração na área esportiva, administração financeira, na área hoteleira, na área hospitalar, administração de produção, administração pública também é uma carreira para quem tem sua formação em administração, administração de recursos humanos, na área rural também nós temos a parte de administração administração rural, administração do terceiro setor. Temos também uma carreira de auditoria, comércio exterior, empreendedorismo, gestão ambiental, logística, marketing, peritagem e sistemas da informação. Então, quem tem a sua formação em administração, ele pode escolher entre essas 19 carreiras aqui. Obviamente que também, Fernanda, nós temos outras, várias profissões surgindo, nós temos a parte de empreendedorismo também, que é uma carreira muito interessante, né? De você estar atuando hoje, se a sua formação for administração. Dentre essas 19 carreiras, quais estão em alta na atualidade? As carreiras que estão em alta hoje, na atualidade, no meu ponto de vista, Fernanda, e é o que eu tenho observado hoje no mercado de trabalho, nós temos aqui, essa parte de administração de empresas, nós temos, e é uma carreira que estará sempre em alta, né? As empresas hoje precisam de profissionais qualificados nessa área. Nós temos também a parte de administração financeira, né? Nós temos administração de recursos humanos, hoje o recurso humano vem tomando uma importância cada vez maior dentro do sistema, dentro das empresas, tá? A parte de auditoria, controladoria, empreendedorismo, logística e marketing. Então, pelo que eu tenho observado hoje no mercado de trabalho, essas são as profissões em destaque hoje no mercado de trabalho, que vale a pena investir, vale a pena você optar por alguma dessas carreiras, já mesmo dentro do seu curso de graduação. Não esperar você terminar o seu curso de graduação, para aí você começar a direcionar a sua carreira. É o que acontece muitas vezes hoje que a gente vê, os alunos vêm para um curso de pós-graduação e ainda não sabem se é aquela pós que ele quer, se é aquela carreira profissional que ele quer seguir, né? Por isso que a gente falou no primeiro programa e nos outros programas aqui do canal do YouTube de a importância do planejamento de carreira, né? Então, se você quer planejar a sua carreira, se você quer o sucesso profissional, é importante você observar essas carreiras agora que eu citei como destaque. Excelentes dicas, Delmar, muito obrigada! Ok, eu que agradeço pelo espaço. Esse foi o UNOESC Profissões de hoje. Confira os próximos programas no nosso canal do YouTube do UNOESC Oficial. E aí E aí E aí E aí